Sr. Presidente, novos vereadores, público presente, Nivaldo do Sindicato. A gente não pode, às vezes, deixar de falar num momento desse. Como eu disse, as pessoas hoje com a TV aberta, às vezes ficam com uma impressão de que não há uma conversa, não há um diálogo para a gente tomar um posicionamento aqui dentro. Na verdade, são quatro projetos, cinco projetos que sejam, que na verdade tratam basicamente do mesmo assunto. O reajuste, cada projeto trata de uma categoria. O servidor, o secretário, o prefeito, os vereadores e os servidores aqui da Câmara. Na verdade, é o mesmo projeto, só que ele não pode ser feito num único projeto. Então, às vezes, dá a impressão que são projetos diferentes, de uma coisa que quase todos já têm conhecimento. Em que, pese o sindicato ter entrado hoje, eu recebi aqui, ao meio-dia, eles entraram com pedido de renegociação com o secretário de administração e com a presidente do SAI. Nós, vereadores, eu sempre falo nós, porque, como eu disse, a gente conversa muito, mas eu vou colocar aqui a opinião do Arildo. Se dependesse somente da nossa vontade, não há dúvidas que a gente gostaria que o servidor tivesse um aumento melhor. Qualquer um aqui sabe disso. Porém, nós não podemos decidir por algo que não está no nosso controle, por algo que não nos compete. Quem tem filho em casa sabe, mas vou fazer uma analogia aqui. O filho, muitas vezes, chega até nós e nos pede algo. E na cabeça dele, parece muito simples. Pai, compra isso pra mim, o senhor vai pagar em dez vezes. Mas eu, que sei o meu orçamento, sei o quanto eu posso gastar, eu vou dizer pra ele sim ou não, dentro dessa possibilidade. E, às vezes, dói no coração. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Ou seja, quem definiu esses valores, obviamente, se debruçou em cima de números de trabalho e cálculos, pra nos apresentar esse valor. Então, não basta somente aqui, a boa vontade do vereador, aqui a Annalina, o Hernani, que são servidores de carreira. E eu, apesar de dizer que eu fui comissionado durante 12 anos, eu tenho um carinho muito especial pro servidor, sei exatamente a situação pela qual ele passa. Mas não basta, gente, nosso coração ser mole, não basta a nossa boa vontade chegar aqui e dizer que eu gostaria que fosse 10, 15, 20%. Porque não sou eu que vou decidir isso. Então, seria muita demagogia da nossa parte chegar aqui e falar de um assunto do qual não nos compete. A aprovação aqui é por uma questão apenas de conformar aquilo que foi estudado pelos técnicos da Prefeitura, pela Secretaria de Finanças. Portanto, eu já passei por situações parecidas em outros momentos em que nós fizemos o adiamento da votação, da correção do salário do servidor. E depois muitos servidores, e não foram poucos, não foram poucos, que vieram até nós reclamar porque os vereadores não tinham aprovado o aumento deles. Já tinham se passado um, dois, três, quatro meses. Não tinha se melhorado esse índice e ele estava lá sem receber essa diferença. Então, eu respeito o sindicato, eles sabem a relação que nós temos, mas nesse caso aqui, eu tenho conversado com muitos servidores e ainda que eles não estejam contentes com esse reajuste, é melhor dar esse reajuste do que não dar nada. Então, adiar por uma, duas, três, quatro, cinco sessões, só vai prorrogar essa questão. Então, eu, por isso, votei contra os pedidos de adiamento, porque eu prefiro que eles tenham esse 6,87 agora do que se passe dois, três, quatro, cinco meses sem eles terem isso aí, que só vai prejudicá-los no seu orçamento do dia a dia. Então, é essa justificativa que eu tenho aqui. Ok? Muito obrigado.